E hoje é a cirurgia do nosso presidente, hoje ele vai submeter a cirurgia no femur direito e tem muita gente sem saber, aliás tem gente que nem sabia dessa cirurgia né e muita gente não sabia que ele estava com esse problema então trouxe esse vídeo aqui para explicar a vocês mais ou menos como será a cirurgia do nosso querido presidente e vai dar tudo certo viu Bolsonaro, apesar de você estar desejando o contrário, bora ver o vídeo aí A artroplastia substitui a articulação doente por uma prótese com componentes de titânio e de cerâmica que pode durar até 30 anos Aqui nós temos o componente do feno que é a haste femoral, essa vai na parte do canal femoral, por dentro do onço nesse encaixe nós temos a cabeça de cerâmica, que é a cabeça que a gente vai utilizar para fazer a articulação do componente femoral em cima a gente vai ter esse componente acetabular, que é outro componente metálico que vai fazer a parte do encaixe da cabeça de cerâmica e por dentro desse encaixe vai outro componente de cerâmica Depois desse procedimento ele vai ficar sem dores, vai ter uma melhor qualidade de vida né para cuidar melhor ainda do nosso país e para viajar muito mais tem que viajar mesmo, é se recuperando e começar a viajar Viaja Lulinha que o Brasil ama E a Vivi adora